Pessoal, eu vou fazer esse frango assado com cerveja e suco de laranja, é um molho de cerveja e suco de laranja, ok? Ali eu já tenho meu alho amassado, já tenho meus temperinhos, tô colocando louro, pimenta do reino, e isso como eu sempre digo aqui, o tempero é a gosto de vocês. É o que eu tô fazendo, preparando nessa marinada, coloquei a cerveja, o suco de laranja e vou deixar ela aqui marinando um pouco, ó. Agora, aqui gente, já coloquei na travessa que eu vou levar ela ao forno, não coloquei papel alumínio embaixo, vou colocar por cima aqui, ó, fechei com papel alumínio. Aqui ela já deu a primeira dourada, eu tirei um pouco do caldo que se formou, que eu vou reduzir esse molho, tá? Então, eu vou voltar com ela pro forno, pra ela poder ficar mais douradinha. Numa frigideira bem quente, gente, você joga o molho, deixa ele ir reduzindo, ó. Deu uma reduzida, você coloca manteiga ou margarina, manteiga de preferência. Por quê? Porque a manteiga vai dar mais consistência ao molho e dá esse brilho aqui, ó. Vocês estão vendo esse brilho maravilhoso? Aí, salpiquei aqui, já estou com o meu frango. Ah, gente, eu tinha tirado nesse aqui, eu não deixei as peles, tá? Eu tirei, mas fica a gosto de vocês. Então, mais uma receitinha gostosa e prática. E, pessoal, não esqueça de curtir o meu canal e clicar no link que eu vou deixar aí embaixo, tá bom? De opção aces. Um beijo, fiquem com Deus, obrigada!